As mulheres, por serem um setor vulnerável, são entre os setores prejudicados, o segmento mais prejudicado. As mulheres são pouco mais do que a metade da população. Então, toda perda de direitos impactou diretamente sobre as mulheres, porque eram mulheres aquelas que tinham protagonismo. Então, quando eles reduzem o Bolsa Família, a quem eles atingem? Atinge a mulher, porque nós reconhecemos que a mulher tinha um papel fundamental dentro da família no Brasil e que esse papel é que justificava que elas recebessem o Bolsa Família, que o cartão do Bolsa Família estivesse no nome delas. Então, quando eles diminuem o Bolsa Família com manobras orçamentárias, é a mulher e os filhos que são impactados. Quando eles fazem isso, eles impactam a mulher, porque as crianças eram duplamente contempladas no Bolsa Família. Elas tinham de ter uma frequência de 87% e tinham de fazer vacinas. E as mulheres que estavam grávidas tinham de fazer pré-natal, três pré-natais. Então, você tem aí o impacto total. Quando eles param de construir moradias para os segmentos mais pobres no campo e na cidade, eles impactam quem? As mulheres. Porque as mulheres, para nós, eram as que tinham prioridade na titularidade. Quando você tem um aumento do feminicídio, é por quê? É porque a política, toda a política de combate à violência contra a mulher, por ser mulher, foi desmontada. A Casa da Mulher Brasileira, por exemplo, que era um local de prevenção, apoio e acolhimento quando da violência, também elas foram sistematicamente destruídas. Você tem uma relação muito complexa quando um presidente passa a defender publicamente a violência, desrespeitar publicamente as mulheres, falar o que ele falou para Maria do Rosário, a deputada Maria do Rosário, sobre estupro. Você tem um quadro de estímulo à violência contra a mulher, de estímulo ao aumento dos estupros, de estímulo aos assassinatos de mulheres por serem mulheres e serem consideradas propriedades de um homem. Então, no Brasil, você está criando todo um ambiente de desrespeito e você veja aqui, no nosso caso, que é um dos mais importantes movimentos sociais, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e das Trabalhadoras, as consequências sobre a perda de importância de uma coisa que era para nós fundamental, que era a agricultura familiar, aquela agricultura que é responsável pelo que está na mesa, 70% do que está na mesa dos brasileiros com qualidade, aproveitando tudo, toda uma concepção agroecológica sustentável. E aí eu termino com isso dizendo o seguinte, e pior ainda, tudo o que afeta a nossa soberania. O que afeta a nossa soberania? Esse desrespeito absoluto com a Amazônia, com o meio ambiente, a perseguição a lideranças ambientalistas e indígenas. Essa quase genocídio dos pobres indígenas, porque desandaram a matar índio nesse país e ficar por isso mesmo. Ao mesmo tempo, ameaça as nossas grandes empresas públicas, Petrobras. Já deram, porque nem venderam. A Embraer foi dada para a Boeing. Ameaça os nossos bancos públicos, que eles querem internacionalizar. Então, você tem um quadro terrível quando você olha para a educação. Não só por essa visão absolutamente retrógrada de escola sem partido, que na verdade é aquela escola que não pode esclarecer, não pode formar quanto a questão da mulher, que a gente chama de gênero. O que nós chamamos de gênero? Nós chamamos de gênero porque nós nascemos, tem um sexo feminino, masculino, etc. Mas depois tem uma pele patriarcal que recobre as mulheres. É essa a discussão de gênero. É sobre essa pele que não nasceu conosco, ou seja, a gente não nasce com ela, a gente adquire. Então, escola sem partido, que eles não querem deixar que fique claro, é por causa disso. E, ao mesmo tempo, destroem as universidades públicas. Estão destruindo as universidades públicas. Você conversa com o reitor, ele conta um quadro desastroso em termos de desmonte. E isso, então, além do fato que é uma vergonha que o país é subalterno, há uma outra potência que é o Estados Unidos. Essa subalternidade que leva o presidente a fazer continência para a bandeira americana e a ser absolutamente submisso ao Trump, é algo que afeta a nossa autoestima e a visão que o mundo tem de nós. E aí, eu quero dizer que é um absurdo a quantidade de desmentido e mentira e fake news que o presidente produz. Agora, ele não pode dizer que não convocou um ato antidemocrático contra o Congresso e o Supremo. Então, eu vou te falar uma coisa. É um quadro, como você disse, o país descarrilhou depois do golpe do impeachment sem crime de responsabilidade. Prendendo o Lula, julgando o Lula com uma Lava Jato, que nós hoje sabemos bem direito, inclusive mais ainda depois do Intercept, divulgar o Avasa Jato. Qual é a absoluta, eu vou te dizer, a absoluta implosão da Justiça no Brasil com esse juiz, Sérgio Moro, que condenou o presidente, favorecendo a eleição do Bolsonaro e ele acertou um cargo de ministro da Justiça. Então, esse é o país que nós vivemos, que só nos envergonha. Mas nós, mulheres, somos gente de luta, né? Aqui, os movimentos sociais, as pessoas, nós temos de perceber que a gente tem de reagir, né? Nós vamos reagir, eu tenho certeza disso. Nós já começamos esse processo, nós sabemos lutar. Sabemos que a luta não acaba ali. E estamos dispostas. Ah, eu acho levá-la. E eu sei que eu estou do mesmo lado da trincheira que vocês estão. Eu acredito que nós estamos num momento muito delicado no Brasil. Isso porque a violência do governo, o fato, inclusive, do governo utilizar como símbolo de campanha, né? A arma, o sinal da arma, mostra uma visão, uma visão de sociedade. E mostra também uma visão de governo. Hoje, está cada dia mais claro a relação complexa entre os milicianos e os grupos paramilitares e o governo Bolsonaro. Aliás, é típico da extrema direita, é típico dos neofascistas, ter essa relação umbilical com a questão da violência e utilizar a violência como uma forma de fazer política. A criminalização dos movimentos sociais, né? A perseguição de lideranças, a discussão sistemática a respeito da necessidade de usar armas, de armar a população, na verdade, é uma defesa da indústria de armamentos. Aliás, eu acho que a marginalidade econômica desse governo é total. Não é só, né? Em termos de miliciano. Agora estão dizendo que também em termos do jogo. E que o presidente foi para os Estados Unidos para negociar com os grandes cassinos. E o que fica claro no mundo é que há uma relação estreita entre violência, paramilitarismo, miliciano, no caso do Brasil, e os movimentos de direita. Você vê isso nos Estados Unidos, quando a associação lá dos rifles, das armas, apoia sempre políticos de extrema direita. Os cassinos, o jogo, toda essa atividade que encobre a transgressão, também apoia a extrema direita. Então, eu quero te dizer o seguinte, é estarecedor que as Forças Armadas, que são uma instituição permanente do Estado brasileiro, aceitem esse papel de, eu te diria, de peão num governo como o do Bolsonaro. As Forças Armadas, elas representam a nação, elas representam o Estado, elas representam a defesa da soberania. Elas não podem concordar com isso. E aí é estarecedor que tenha mais militar no Palácio do Planalto do que teve durante a ditadura militar, que tinha quadros civis importantes lá no Palácio do Planalto. E eu quero te dizer o seguinte, eu não acredito que essa seja a visão das Forças Armadas sobre o Brasil. Nós, nós mulheres, somos, sobretudo, mulheres de luta. A gente luta na vida privada. Nós sempre lutamos na vida privada. Mas, além disso, nós temos, eu acho que nós temos duas palavras que mostram, eu acho, o papel aqui das mulheres do MST. O MST é capacidade de luta no movimento, no maior movimento social que existe no Brasil, que é o MST. A força das mulheres dentro do MST. Eu vi as mulheres do MST ocupando todas as atividades. Eu vi as mulheres do MST trabalhando na agricultura, produzindo a agroindústria local. Eu vi as mulheres na liderança política da luta. Eu vi as mulheres organizando. As mulheres do MST sempre fizeram a segurança. Eu sempre me senti segura quando as mulheres do MST faziam segurança. Então, essa capacidade das mulheres de se empoderarem dentro do MST, ter espaço para se transformarem em grandes lideranças, que nós precisamos que as mulheres assumam esse papel, sempre vai me comover. E eu deixo aqui, primeiro, o meu humilde reconhecimento disso. Em segundo lugar, o que eu sinto quando eu encontro as mulheres do MST, que é sororidade. Essa imensa relação que combina várias coisas. combina cooperação, auto-identificação, capacidade de defender e de levar à frente a luta da mulher contra a violência. De contra a violência é direito social. Em defesa da soberania e a compreensão do caráter patriarcal da nossa sociedade e da misoginia. Essa amplitude que eu acho que a sororidade das mulheres do MST representam é uma coisa que eu quero dizer para elas é o seguinte. Eu acho que o Brasil tem que ficar muito agradecido às mulheres corajosas e guerreiras do MST. Eu só tenho uma palavra. Eu elogio as mulheres do MST. Eu homenageio as mulheres do MST. Vontade de viver, coragem de lutar Pra conquistar a terra e ter onde morar Vontade de viver, coragem de lutar Pra conquistar a terra e ter onde morar Trabalhador é que sofre e derrama pranto Mas esse pranto de justiça... Eu coloquei as mulheres do MST e ter onde morar Isso é o mesmo jeito...